Vídeos que farão você rir Zé Birita O nome já é bom né Eu nem vi o final Você chorar o que aconteceu no final Bom Suelen Bom Suelen Olá meus amigos tudo bem com vocês? Eu sou Franklin Medrado E eu sou Suelen Medrado E hoje é dia Aquele dia mais esperado da família brasileira Que que é isso gente Hoje é dia de ver Os vídeos que o Suelen seleciona Pra mim depois de meia noite Alguns maridos Tem mulheres que depois de meia noite elas ficam A minha mulher fica bêbada Ela fica maluca Ela não fala coisa com coisa Eu adoro você depois de meia noite Porque depois de meia noite eu posso falar sobre o que eu quiser Que você vai gostar Então vem comigo porque a seleção é toda de Suelen Depois de meia noite Esse é o momento que a alma sai do corpo Kkkkk Essa é a sua cara Olha O pior é que Eu já vi esse vídeo Eu já sabia que eu ia rir e eu ri do mesmo jeito Acho que não Que tenho que Hã? Eu acho que não Que tenho que voltar amanhã Tá Talvez faça sentido depois que a gente vê Cheguei E ai meu amor como foi que o Suelen aprendeu tudo? Eu acho que não que eu tenho que voltar amanhã Agora eu entendi Agora eu entendi É verdade Gente muito fofo né Só depois de meia noite que você acha graça disso Suelen Ah é fofinho Antes de meia noite eu não Só pra lembrar Hoje tem live 8 horas da noite E nós estamos fazendo live segundas, quartas e sextas Então passa lá na outra plataforma E me procura lá também Joguinho gamer irritado com o humano Gente um doguinho gamer eu nunca vi Eu sou ela É muito idiota né Eu não acho que ela sou nenhuma disso Eu to rindo porque você só riu A gente ta quase gravando meia noite aqui Você ta chorando já Porque você começa a rir Não você riu primeiro Gente se ela ri tão pouco que quando ela ri eu começa Não não pode rir pode rir Ô mãe Será que pó do Pintinha ta nascendo dentro da geladeira? Ai ó Pintinha ta nascendo Ah mano mentira ela ta com o dedo aí Mas ai ó Tá coitada da mãe Cheio Mentirosa Você ta mentindo pra Idiota Ah Será que é isso que sua mãe queria fazer comigo? Ela falou isso? Não ela falou que ela queria um ovo pra fazer um negócio comigo Ah será que era isso? Será que era isso? Não sei pode ser Será que era a cara da sua mãe? Tentando colocar o cano de Assim mesmo Você ta paciente Meu Deus imagina que sua mãe é velha Olha Gente muito Consigo te entender bebê Você deve ta com 10 anos agora né? Consigo te entender bebê É a raiva dela né A coordenação motor ali Ainda ta Na desenvolvimento Consigo entender Quando eu acordo E não encontro meu celular Esse ai em homenagem a você Esse é você Gente sério Isso tem graça Tem Sério Isso não tem graça nenhuma Você ri quando o Paçoca faz isso Ah mas é porque É porque ela ta Em cima da cama com a gente Ô moleque terrível Ela já ta rindo aqui do meu lado Aí não quer que eu comece a rir também Aí em cima Suelen isso é fake Isso é armado Mas ficou muito bem feito Ficou muito bem feito Isso é armado Suelen Como que você acha a graça dessas coisas Foi bem feito Não tem uns que são muito uns Isso não tem graça nenhuma Suelen Calo é que tem Você riu Gente vocês acham graça disso Você riu Você riu Isso é muito bom Marque a Mariana, eu tô rindo, eu não sei do que Marque a Mariana E aí minha amiga Mariana, da 26 de março Tô passando aqui pra te dar um pedido E aí minha amiga Mariana, da 26 de março Tô passando aqui pra te dar um pedido A criança tá por lá pra jogar meleca dele Esse é bom, não é? Esse é muito bom A criança melequenta Tá gostando do vídeo? Então aperte o like e se inscreva no canal de Suelen Se inscreva lá no meu canal, gente Tá quase batendo 10 mil, amor Tá quase batendo 10 mil, uhul Sério, o canal tá top, passa lá, passa lá Vai lá meninas Foi despejado, kkkk O sapo ficou poladão Você viu isso? O rato pegou o sapo e botou pra fora O rato tirou o sapo de dentro do buraco Gente, que país é esse que nós estamos vivendo Onde os sapos estão sendo despejados Eu cheguei a babar Alunos reclamam da falsa de professor Eu já vi esse Já viu esse? Já Vindo aqui na João pra gente ver Se alguém da escola responde, né gente? Dá uma resposta pra gente Sobre essa falta de professor, né João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá A gente tá vindo aqui, né João? Pra gente ver Só vindo da escola Mas é claro Eu ainda tô rindo do Zé Birita Fitness Esse vídeo vai ganhar o prêmio de vídeo mais ririr do ano Que pergunta foi essa, cara? Uma criança, óbvio que dá pra ficar em casa só jogando videogame Quando você acha que tudo, tudo nessa vida pode acontecer Você tem essa surpresa Você tem essa surpresa Olha esse aqui de tinta Olha Essa aqui E ela vai mirando Olha aqui, Helena O cabelo Olha aqui pra mamãe A chupeta Oh meu Deus do céu Olha o cabelo Ela vai rodando Vou mostrar, ó Olha Pode fazer isso, Helena Toda família tem um doido Olha o tipo de coisa que o Suellen tem Olha a cabecinha do Suellen Esse pombo tá doidão Quando eu falo que o Suellen depois de meia-noite é outra pessoa Esse pombo tá doidão A gente tem altos papos filosóficos Depois de meia-noite E olha que sem vinho É só sono mesmo Sono e bebeda Porque se Suellen beber meia-3 gotinha de vinho ela dorme Capota Então não pode Pra Suellen ficar bêbada, bêbada mesmo Tem que ser com sono Não pode ter vinho Tem que ser sono É privação de sono Ai, isso é muito bom Ai, isso já vi Vai dar uma lanhada na... Suelen Isso não é sem graça Isso pareceu uma galinha Coitado Isso não é bom Isso não é bom Ó, um gato com camarão Parece a cara da pepita Isso é sério? É, ele tá enjoado Ele ficou com dor Olha, eu vou combinar O cheiro de camarão assim, cru, ele é bem ruim mesmo Coitado, gata Porque a pessoa acha assim A gata, né Gosta de frutos de mar Tentando carar o quê? Mas Léo roubou a cena Um amigo Léo é o cachorro? Ariana, então Ele é o fã de Ariana Deixa ele cantar Gente, o cachorro sabe a hora certinha Viu? Ele é a Ariana Que isso, mano Muito bom Tu acabou? Tô com a Ariana Eu mastigando na frente da minha mãe Esse é uma homenagem a você Só pra testar a paciência dela Olha, pela... O nível de odisse é o seu Esse foi especialmente pra você Pelo thumb aqui eu já vi que é coisa muito idiota Suelen, Suelen Meu anjo Esse foi uma homenagem a você Eu vou sonhar com isso Eu vou sonhar O futuro do Brasil Bem a cara, velho Olha isso, gente É assustador Muito estranho, né, gente Ver criança dançando assim Desse tamanho Com fralda Eu acho esquisito São os futuros chik tokers aí São os chik tokers É, mas... Eu acho esquisito ver criança Claro que é Tem coisa que é bizarra, né Ok, meus amigos Gostaram desse vídeo? Aperta o like Se inscreva Tchau Tchau